Entardecer em Santa Maria Madalena, olha que beleza, pode ter beleza igual, a mais bonita estou a duvidar. Isso é a chegada em Santa Maria Madalena pela estrada da Serra da Grama, uma bela tarde ensolarada, olha que espetáculo. Santa Maria Madalena, terra do terceiro melhor clima do Brasil, é o charme da Serra Fluminense. Amém. Amém.